O Dr. Silva considera que em Portugal as instituições democráticas estão a funcionar em pleno. O Presidente do Estado visita ao Dubai para ajudar os empresários portugueses a fazerem negócios mil e uma noites. Bem-vindos ao Dubai, a terra dos salinos e do dinheiro. Se capar lá em cima, olhem em redor e veem o país em construção e por isso uma grande oportunidade de negócio. Não estamos longe da terra das mil e uma noites onde tudo pode acontecer. Aqui no Dubai também é assim. Desde o prédio mais alto do mundo, a torre mais famosa do mundo, até fazer-se que, no meio do deserto, porque aqui há muito dinheiro e já sabemos que o dinheiro faz com que as coisas aconteçam. Cavado Silva, Paulo Porto, vieram aqui, precisamente, pedir aos árabes que investam em Portugal e que deixem ficar lá ao seu muito dinheiro. Um ano de manhã, ao pequeno almoço, o Presidente desafia os árabes em investir. E, ao almoço, vende Portugal como um país de cavalos, mulheres bonitas e aviões para vender. Portugal, sucessivamente, completou um processo importante de privatização. Mas ainda há mais assuntos que vêm em tempo, como os portugueses e aviões. É um método que está agora na mesa. Se os árabes querem a TAP, não disseram nada ao Presidente, mas Cavaco está satisfeito, não só por viagem, mas também porque, durante dois dias, ninguém lhe falou do que se passa agora em Portugal. Olha-se para Portugal como um país onde as instituições democráticas estão a funcionar com normalidade. Acontecem casos em todos os países. Nós temos que mostrar ao mundo que Portugal é uma democracia, com instituições democráticas sólidas e onde são respeitadas as competências de cada um desses órgãos. Meus senhores, muito obrigado. E pronto, a visita acabou. Portugal tem mais de 2 mil migrantes e mirados. Cavaco veio para facilitar os negócios e vai ficar à espera de os ver crescer. José Baio, Pedro Cruz, Assique, Dubai e Mirados Árabes Unidos.